Sejam bem-vindos a mais uma live de bloco em bloco, um programa onde nós estamos diariamente, serão 10 lives desse assunto, né, falando sobre alvenaria estrutural. Bom, nessa aula de hoje nós vamos responder uma pergunta importante, né, que é como saber, né, e a gente quer aprender como entregar a melhor, a melhor solução estrutural para o seu cliente, tá, e o que é melhor solução estrutural para o seu cliente? O que é melhor solução, né, uma das duas que a gente quer saber. Então, esse é o nosso programa de bloco em bloco para a gente trocar um papo sobre isso, tá, a galera está acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram também. Então, a grande pergunta é como entregar, fixar aqui também no Facebook, no Instagram. Como entregar a melhor solução para o seu cliente. Nessa aula, inclusive, vou abrir algumas arquiteturas, então quem estiver aqui no Insta, se preferir grande, Luiz, vá para o YouTube, tá, se eu entrar no meu canal, o próprio Anjala, acho que vocês vão poder ver um pouco melhor a tela do computador já já. Mas antes disso, a gente tem algumas perguntas que a gente quer responder. A primeira delas é o que é solução estrutural, já que a gente está falando de como entregar a melhor, qual que é melhor? É melhor, por exemplo, concreto armado, alvenaria estrutural, parede concreto, steel frame. Então, solução estrutural é quando a gente indica qual que é a melhor escolha, primeiro, né, do sistema estrutural. Quando a gente fala de concepção estrutural, o primeiro degrau de concepção estrutural é falar de escolha do sistema estrutural. E aí, chegou uma arquitetura para você desenvolver um projeto estrutural, seja de um sobrado, de um edifício, de um muro de arrinho, de uma piscina. Primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual vai ser o sistema estrutural. Antes disso, não adianta nada falar de concepção, de pré-dimensionamento, de posicionamento de elementos. Então, o primeiro ponto é isso. Pode ser um galpão, pode ser uma igreja, pode ser uma residência. Então, vai ser em quê? Vai ser em pré-fabricado? Vai ser em estrutura metálica? Vai ser em madeira? Quando chega lá, né, no vamos ver, digamos assim, para saber efetivamente qual que é o sistema estrutural que eu vou utilizar? Por que a arquitetura bateu? E aí, o que eu vou fazer? Então, a primeira resposta é essa. Escolha do sistema estrutural é a escolha de qual vai ser a solução de tipo de estrutura que a gente vai utilizar, tá? E aí, passa por algumas coisas. Inclusive, às vezes, eu não tenho uma única solução para o projeto inteiro. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns... Vou até compartilhar a tela aqui no YouTube. Algumas arquiteturas. Eu vou tentar mostrar aqui também para vocês. Vamos abrir aqui algumas arquiteturas. para a gente estudar junto. Será que isso é melhor? Em que sistema? Em concreto? Em alvenaria? Quando o projeto está subdimensionado, o que você faz? O que você acha? Vamos por partes? Eu já te respondo essa. Ó, vou mudar a tela aqui para vocês verem quem está no Insta. Vê lá. Talvez fique ruim de ver, tá? Agora, aqui, quem está no Instagram, mas quem está no YouTube vai conseguir ver um pouco melhor o que está rolando aqui na tela. Ó, aqui eu tenho um sobrado. Ok? Ó, qualquer coisa vai lá para o YouTube, tá? O YouTube está vendo bem aí? Tranquilo? De boa? Deixa eu ver aqui. Está tudo em ordem. Verso aqui para cá, que daí eu consigo ver vocês. Vocês estão me perguntando. Tá, então, eu tenho um sobrado, dois pavimentos, e aí eu tenho uma garagem, uma sala de estar, aqui, uma cozinha bem ampla, uns 5 metros de comprimento, por exemplo, tá? Uma escada, ok? Depois, uma suíte. Uma coisa, isso aqui está em cima disso. Uma das primeiras perguntas, esse projeto chegou aqui para a gente desenvolver, tá? Então, uma das primeiras perguntas, ó, se eu puder fazer uma simulação aqui, ó. Para vocês enxergarem uma coisinha. Eu vou, nem vou limpar muito esse desenho, para a gente não perder tempo. Aqui. Mas eu vou sobrepor esse desenho. Se eu estiver sem rev, talvez ela tenha mais fácil, mas ainda a maioria chega para a gente ir em AutoCAD, né? Então, eu vou pegar isso aqui, vou explodir, colocar... Vou nem mexer, não vou mexer muito em desenho aqui, para não confundir uma cor aqui com o que eu quero. E vou fazer um bloquinho, para a gente sobrepor as duas cores, tá? Será que essa casa é uma boa solução em alvenaria estrutural? Essa é a nossa pergunta. Então, eu vou pegar essa casa aqui, e vou sobrepor, vou pegar aqui pela escada, Então, ponto em coma. Vou sobrepor em cima desse aqui. Talvez fique um pouco ruim de vocês verem no Insta, mas até no YouTube. Mas percebam, ó. Olha... Tentando, apagando algumas coisas aqui. Vou colocar aqui na 4.0, para ver se vocês enxergam melhor. Olha quanta coisa... O pretinho é a parte de cima, e o branco é a de baixo. Ó, aqui eu tenho uma parede que não tem nada embaixo. Todo esse trecho aqui, ó, tem parede em cima e não tem embaixo. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a casa, lá em cima, olha como fica todo esse trecho vazio aqui, que a casa é como se fosse recuada, se a gente fosse ver um corte aqui, ó. Esse corte aqui dá para ver. A casa para lá, o resto é sacada. Todo esse trecho aqui está em cima dessas paredes, né, dessa laje, que não continua em cima. Então, olha, eu tenho vãos relativamente grandes, eu tenho muita, muita, muita parede em cima, sem parede embaixo, aqui na frente eu tenho balanços, tá? Aqui em cima eu tenho uma parede aqui, uma garagem, e essa parede tem que ser estrutural, porque em cima já é cobertura, ó. Caixa d'água aqui já é cobertura. Ou seja, um dos pontos para a gente escolher o melhor sistema estrutural, pensando se é alvenaria ou concreto armado, é entender se eu tenho muita parede em cima que eu não tenho embaixo. É possível fazer isso aqui em alvenaria estrutural? É. Mas não se torna um sistema mais vantajoso, porque todas essas regiões aqui, eu tenho que criar diversas vigas e vigas grandes, ó. Por exemplo, 5 metros, gerando um aumento aqui nas paredes, eu terei que criar prilares para que eu escolha fazer em alvenaria estrutural. Então, essa é um tipo de arquitetura que não é uma boa pedida para alvenaria estrutural. Vamos ver outra? Essa aqui é outra residência que a gente desenvolveu aqui, em concreto armado. Vamos ver aqui. Olha, olha, primeiro vamos ver os cortes dessa casa. Olha os cortes dessa casa. A quantidade de coisa em cima que eu não tenho embaixo, tem um subsolo, tem muitas diferenças de níveis, eu tenho muitos níveis diferenciados aqui dentro e tem cachilhos absurdamente grandes. Vamos ver aqui no planto. Ó, tem um cachilho aqui, toda essa região aqui, ó. Se eu cortar isso aqui. Tem 10 metros, tudo bem, posso colocar um pilar aqui e tal, mas tem 10 metros, é um vão gigantesco. Olha todo esse vão, esse pano grande de laje, esse desnível. Então, essa casa, com muita cor, então, vão, além de muita parede, não sobreposta em cima e embaixo, vão muito grandes, de aberturas, não quantidade suficiente de paredes para garantir a estabilidade dessa edificação, tá? Então, exemplo, outro exemplo de uma casa que não é uma boa opção para alvenaria estrutural. Tá? Boa noite, Hércules. Ok? Ah, Rangel, mas você vai mostrar só coisa que não é bom? Vamos ver uma coisa boa? Deixa eu ver aqui. Olha uma coisa que funciona muito bem. Vou começar uma coisa pequena. Uma residência. São casas-terras. Dói, na alvenaria estrutural. Também dá para fazer outro padrão, vou fazer outra live só sobre isso. Mas, ó, são casas-terras, tá? Vou mostrar um corte para vocês. Aqui, ó. Casas-terras, tá? Geminadas e dilatadas entre elas. Que vendem muito bem. Que tem as medidas modulares. Tá? E não tem vão muito grandes. As portas, 1,50, 80. Essa distância aqui dá para fazer um único plano de laje aqui, ó. 3,16 metros, com a lajezinha de 12 em cima. Tá, ó. Não tem um vão muito grande. Essa casa, por exemplo, dá para fazer em concreto e dá para fazer em alvenaria. A pergunta é, qual que é o melhor sistema? O melhor sistema depende de mais fatores. Então, a primeira coisa que a gente está decidindo. Dá para fazer em alvenaria e funciona muito bem em alvenaria. É um ponto, uma solução. Vamos ver mais? Vamos ver um outro exemplo aqui. Essa aqui. É um sobrado, tá? Nesse caso, um sobrado também, Geminadas. Ó. Eu tenho uma escadinha. Eu tenho uma sala. Ó. Tem uma sala aqui. Eu tenho uma escada de dois lances. Eu tenho uma cozinha. Tenho um banheiro aqui. E do lado de lá, na parte superior, eu tenho suíte, dormitório, a frente, banheiro, a escada. Cara, essa casa, se a gente sobrepor um desenho com o outro, essas paredes aqui, ó. Essa parede de cá acaba ficando em cima desse trecho aqui. Então, tudo bem. A gente cria aqui, faz o pilarzinho de concreto e cria umas viguinhas aqui, ó. Uma viguinha aqui, outra viguinha aqui. Um concreto. Outro detalhe nessa casa. Ah, não é perfeita pra alvenaria? Dificilmente um sobrado vai ser perfeito pra alvenaria. Tá? Nas paredes divisórias da casa geminada, essa aqui é geminada também, Engenho Nilson. Nesse caso aqui, ela tá uma parede dupla. Tá vendo? Conjunto de dois centímetros, a gente era delatado. É o melhor dos caminhos. É possível fazer, se não fosse parede dupla, um cuidado especial aqui, ó. Porque na parte superior, a divisão entre unidades são dormitórios. Aí teria que preencher esse furo aqui com vermiculita, areia, algum elemento pra resolver a questão de desempenho acústico. Tá? Mas outro detalhe nessa casa aqui também, se a gente puder ver, é que, ó, se eu olhar esse corte aqui, esse corte... Ah, um corte passando aqui, assim, deixa eu ver aqui, como que é o nome desse corte? Corte 1, que ele passa aqui, ó. Vamos ver esse corte 1. Aqui, ó. Ele também tem um trecho em balanço. Essa parte é pra frente. Ou seja, se eu sobrepor esse desenho com esse, a projeção desse, do superior, no inferior, ó, ele pega um pedaço pra fora. É possível fazer. Então, o que a gente faz? A gente faz uma viga, um concreto aqui, apoiando a própria alvenaria. Porque eu tenho bastante alvenaria lá pra dentro. Crio uma outra viga aqui e faço um trechinho aqui, assim. Tá? Então, é uma outra solução interessante. Lógico, pra esse cara também eu vou precisar de uma viguinha aqui. É um misto entre alvenaria e concreto armado. Tá? Viabilizando a alvenaria. E se fosse um prédio, Rangelo? Como que eu analiso isso? É uma boa solução, não é? Ó, esse é um edifício em... Cotia, tá? Que se você notar, ele tem, ó. Um, dois, três, quatro apartamentos. Só que como é duplicado, oito apartamentos por andar, tá? É uma planta próxima a 40 metros de comprimento. Vai, vai ficar assim. E que eu tenho um grande número de paredes estruturais possíveis. Tá vendo essas paredinhas assim, ó? Essas paredes aqui? Todas elas são estruturais. Então, aqui, por exemplo, ó. Aqui eu formo um pano de laje. Aqui eu tenho paredes contraventando o edifício, ó. Essa parede que contraventa o edifício. Essa parede que contraventa o edifício nesse sentido. No outro também eu tenho contraventamento. Nessa... Então, eu tenho bastante paredes estruturais para garantir a estabilidade da edificação. Nessa parede aqui, por exemplo, ó. É um... Esse tipo... É uma... É o que o colega está falando aqui, ó. Quando fica em divisões internas, em drywall, fica mais leve. Às vezes, eu não dá. Por exemplo, essa aqui, ó. Esse banheiro está todo em alvenaria de vedação ou drywall. Fica a escolha do cliente, tá? Mas essa parede, eu preciso ser estrutural. Senão, fica sem apoio para as lajes. Aqui... A... A... Aqui é uma sala, aqui é um dormitório. É um apartamento de dois dormitórios, tá? E eu tenho uma cozinha aqui. É muito comum nessas unidades que o cliente queira... É... Fazer uma sala ampliada. Então, imagina que o cliente comprou esse apartamento. Ó, que não é muito grande, né? Mas é um padrão. Tem vendido bastante. Comprou esse apartamento. E ele quer ter um dormitório só. Ele não quer dois. Mas ele prefere ter uma área aqui de convivência maior. Que é um de sala ampliada. Então, essa parede aqui. Ele faz ela de vedação. Sem função estrutural. O meu conceito, pessoal. Para aqui, ó. Essa casa aqui. Todas essas alvenarias internas. Elas foram de vedação. Então, eu tive um único pano de laje assim. Tá? A vantagem de fazer isso é que se o cliente quiser ampliar. Ela é de vedação. Ele pode fazer essa reforma. Voltando lá para o nosso tipo. Olha, é um pavimento tipo. Muito caro do que a gente vê sempre. Janelas de 1,50, 1,60. Panos de lajes de até 6 metros. Vamos ver esse aqui. Quanto deu? O maior. 5 metros e pouquinho. Dá para fazer com a laje maciça aí. Se a gente fizer uma conta, né? 5,50. Dimensualmente, laje maciça é L sobre 40. Vai dar uma laje maciça de uns 12 centímetros de altura. Tá? Mais ou menos. Tranquilo. Que atende, inclusive, a parte de desempenho. Eu tenho aqui um elevador. Tá vendo? Um elevador aqui. Uma escada. E acabou. Um excelente edifício para o Venaristrol que foi. O Venaristrol. Esse aqui foi construído em Cotia. O ideal de fundação para as paredes divisas da casa germinada. É alguma que receba o cargo das duas paredes juntas? Isso. Essa casinha germinada aqui. Seja o sobrado. Que é esse aqui. Ou a casa terra. Que foi essa aqui. Cara, isso vende muito. Construa muito rápido uma casa dessa. Essa fundação aqui entre os dois. Foi uma única Viga Baldrame que pega os dois. Inclusive, sem necessidade de ser bloco de coroamento. Só Viga Baldrame direto com a Viga. Tá? Pessoal, lembrando sempre que como eu estou mostrando tela. Lá no YouTube. Dá para ver um pouquinho melhor. Vocês podem perguntar lá também. Tá? Percebem? Alguns exemplos de arquitetura. Que podem. Aí o pessoal pergunta. Poxa, me manda um arquitetura. Acho que alguém pediu hoje. Uma arquitetura que dê para fazer em concreto e alvenaria que funciona bem. Pessoal, o que dá para fazer em alvenaria, dá para fazer em concreto. Tá? A pergunta é, qual que é o melhor? Qual que é o mais adequado? Depende. Depende. Primeiro, eu avalio se a solução é melhor. Segundo, eu vejo se eu tenho disponibilidade na cidade onde vai construir de materiais de qualidade e de mão de obra para isso. Já contei um caso de um edifício recente, uma casa que a gente desenvolveu o projeto em uma cidade do interior de Goiás. E o cliente achou que tinha um bloco lá, pediu para verificar, falou que tinha e tal. Quando ele foi ver, na verdade, não tinha lido o que precisava e mandou buscar de uma cidade que só o frete ficou seis mil reais e inviabilizou o projeto. Então, precisa verificar isso e se tem quem execute. Tá? E pensar a arquitetura para isso, né? Então, a gente analisou algumas arquiteturas que estavam prontas. A gente precisa entender se é a melhor solução ou não. Saber um sistema, a pergunta é, existe apenas uma única solução estrutural para os projetos? A gente está vendo que não. Que a gente tem diversas soluções estruturais. Aqui eu só comparei concreto e alvenaria estrutural, por exemplo. Se é possível alvenaria, normalmente é possível fazer em ICF, em parede concreto. Aí tem que comparar a diferença entre esses sistemas. A gente não vai a fundo nisso hoje. Saber apenas um sistema construtivo impacta negativamente na hora de propor uma solução estrutural? Com certeza. Imagina se vocês, eu mostrei algumas arquiteturas. Quando você está acompanhando a gente aqui, recebe uma arquitetura dessa. Você chega a fazer essa análise que eu fiz com vocês? Ah, essa arquitetura, ela é melhor para alvenaria, é melhor para concreto, é melhor para palito de concreto ou não? Pô, chegou, não tem nem conversa. Vai direto para o concreto armado? Você está deixando de dar o melhor benefício para o seu cliente. Então, isso sim, saber apenas um sistema, ele impacta negativamente porque você fica muito limitado nas soluções para o seu cliente. Por que saber projetar em alvenaria estrutural pode ajudar você a entregar a melhor solução para o seu cliente? Porque aí, imagina que a gente está comentando e fez essa análise preliminar de arquitetura no escritório. Chegou a arquitetura, vamos ver o que dá para fazer? Uma das coisas que vale a pena analisar, que eu não mostrei na tela, a gente se perguntar se as medidas internas são modulares ou não. Se a gente estiver fazendo essa análise antes do projeto de prefeitura, é tranquilo, é uma ótima opção. E daí, se precisar de algum ajuste de medida modular em função dos tamanhos dos blocos, a gente modula e já vai o projeto de prefeitura com isso correto. Caso contrário, a gente tem que fazer os ajustes necessários e avaliar se dá para fazer. Então, a gente entregar essa melhor, fez essa análise arquitetônica que eu mostrei para vocês, de solução, sem até conversa com o cliente. Fala, beleza, olha que moral que dá. Você tem uma arquitetura aqui, excelente. Eu tenho algumas opções, discute isso com o arquiteto, com o proprietário. Dá para fazer em concreto, ótimo, mas olha, a gente fez uma análise aqui interna e essa sua arquitetura fica excelente para construir também em alvenaria estrutural. Você conhece o sistema? Você já utilizou? Vou te explicar. Então, dá aquela aula para o cliente e mostra, vou te dar o suporte necessário para que você possa construir. O cliente vai, poxa, nem tinha pensado nisso, que eu posso economizar tanto na minha obra, ter ela mais rápida, porque eu consultei um engenheiro de estruturas. Então, de novo, nós precisamos ser mais do que burocratas. A gente precisa oferecer soluções para o cliente. Isso é um ponto importantíssimo na nossa profissão. Por que saber projetar em alvenaria estrutural pode ajudar você a entregar a melhor solução estrutural para o seu cliente? A gente mostrou disso. Qual tipo de construção a alvenaria estrutural se adequa mais? Primeiro, entenda, não é só para baixo padrão. Não é só para o padrão casa verde e amarelo, ou minha casa, minha vida, em alguns lugares chamam assim. Alvenaria estrutural é para médio, baixo e às vezes até alto padrão. Mas é menos comum. Alto padrão normalmente utiliza de forma menos usual a alvenaria estrutural, por causa da arquitetura que eu mostrei para vocês. Lá era um alto padrão de uma residência com grandes vãos, muitas diferenças de níveis, e que na alvenaria estrutural acaba sendo menos vantajoso. Agora, essas arquiteturas que eu mostrei para vocês, e muitas vezes sobrados, Arangel, poxa, mas aqui eu tenho parede em cima e não tenho embaixo. Dá para fazer? Depende da densidade delas, e aí depende do bom senso do engenheiro. Às vezes, poxa, lotou tanto de viga na casa, que não compensa fazer alvenaria, porque você vai ter que ter uma equipe de formas e tal, e aí compensa fazer logo um concreto armário. Mas, normalmente, é possível fazer, e é mais vantajoso fazer com alvenaria. Então, se adequa bastante. Para sobrados, residências terras, nem se fala. Quase impossível a gente ter uma residência terra que não cabe alvenaria, a menos que seja aquela residência terra com os vãos gigantescos. Na maioria dos casos, se encaixa muito bem. Sobrados também, com essas ressalvas que eu falei para vocês. edifícios, teve um cliente nosso, numa cidade do interior de Minas, e no sul de Minas, que ele disse que quando ele começou a utilizar alvenaria estrutural, a pergunta que ele fazia era, qual dos nossos prédios dá para fazer em alvenaria? Depois que ele fez o primeiro, dominou, entendeu o sistema, a pergunta que ele fazia é o contrário. Qual desses nossos projetos não dá para fazer em alvenaria? Ah, onde não daria? Então, vamos para o edifício, para falar onde não daria? Rogel, já que você mostrou. Porque o edifício, normalmente, os vãos não são tão grandes. Principalmente nesse padrão que a gente está falando. E aquelas paredes internas, a gente poderia fazer de vendação. Tá, agora, se o edifício tiver mais que 22, 24 andares, a partir de 25, eu diria, inviabiliza alvenaria. De 20 a 25, ela quase empata com o concreto. Agora, abaixo de 20, normalmente, ganha e ganha de forma importante do concreto armado. Tá, então, mais ou menos esse número, pensando primeiro em altura da edificação. Segundo, quando eu tenho muita variação do pavimento tipo, que tem acontecido, né? Nós temos acontecido edifícios onde não tem o tipo. O cara lá, no meio do caminho, muda, depois muda de novo. Quando tem muita variação de geometrias do tipo, acaba não sendo uma boa solução em alvenaria. Deixa eu pensar mais. Quando eu tenho edifícios comerciais, que eu tenho aqueles cachilhos, né? Aquelas peles de vidro muito grandes. Então, acaba não sendo uma boa opção para alvenaria. No demais, via de regra, a alvenaria estrutural acaba sendo mais vantajoso para grande parte desses sistemas, tá? Quais são as vantagens de fazer uma solução em alvenaria estrutural? Quando você entrega isso para o cliente... Ó, quem já conhece alvenaria sempre cita duas coisas. Angel, alvenaria é excelente, mas o cliente não pode fazer reforma. Poxa, não dá para a gente solucionar isso? Eu vou só conviver com isso? Ah, a alvenaria estrutural é uma excelente solução, mas o cliente não pode fazer reforma. Vamos pensar assim, ó. O cara não pode fazer reforma... Que tipo de reforma que a gente está falando? Principalmente quebrar paredes, é abrir vãos. Se for uma residência terra, tem solução. A gente cria um pórtico e resolve o problema. Se for um edifício, a gente faz isso que eu acabei de mostrar. Vamos procurar fazer as paredes internas. Não a residência também, no edifício, as paredes internas. O máximo das paredes internas, sem função estrutural. E daí, quando eu faço o máximo de paredes internas, sem função estrutural, naturalmente elas são removíveis. E pronto, eu acabei com esse problema, tá? Então, as vantagens do sistema é, principalmente, economia. Consigo construir mais barato. E agora, então, com o aço preço que está, o consumo de aço na alvenaria é muito menor. Eu diria em torno de 80% a menos do que o concreto armado. Poxa, onde aspas seria um pilar? Mais ou menos, também isso. Mas, se vocês terem uma ideia, vai uma barra de 8 ou de 10 milímetros. Na, no concreto armado, seriam pelo menos 4 barras de 10, com estribo, montada, enfim, forma, vigas, né? Aqui não, não tem vigas. Nas canaletas sob a laje, é uma barra de 8 ou de 10 milímetros. Uma, apenas. Em todo o trecho. Então, o consumo de aço é absurdamente menor do que no concreto armado, tá? Então, já fica um ponto importante. Economia, consumo de aço muito menor. Velocidade, como não tem que esperar de se for uma construção em alvenaria, ela é naturalmente muito mais rápida, tá? Ó, o Guilherme está comentando aqui que foi estagiário em um edifício de 21 pavimentos em Campinas. Onde eu estou, né? A Campinas, Jundiaí, a gente faz muito edifício bem alto. Aqui eu participei diretamente num projeto de Campinas, de 23 pavimentos que fica, quem conhece Campinas um pouquinho, do lado da Unip, tá? Você acha que para casas populares, estão perguntando, vocês podem perguntar também, tá? Estão perguntando no YouTube. Se para casas populares, seria melhor a alternativa em alvenaria estrutural? Não só para casas populares, mas para casas populares mais ainda, né? A gente precisa reduzir o custo, a gente precisa garantir a segurança em alvenaria. Que a gente tentando reduzir custo de construção, usando treliça. Poxa, aí você está abrindo mal da sua segurança, né? Então, é uma excelente solução. Pode ocorrer de um edifício ter algum pavimento que seja melhor em concreto armado, os demais em alvenaria estrutural, não é recomendado. Guilherme, pode acontecer. Sabe aquele edifício que eu mostrei para vocês? O que pode acontecer, né? Num edifício como esse? Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Vou mostrar o que a gente está fazendo agora. Para vocês terem uma noção. Bem grande, já que o colega perguntou. Aqui em Dayatuba. Esse edifício, vou mostrar um corte para vocês. É um edifício relativamente baixo, não é muito alto. Tem 14 pavimentos em alvenaria estrutural. E com todos de pavimento para garagem. Um, dois, três, quatro em garagem. Aí, na garagem, pessoal. Para vocês verem mais cortes. E aqui, é uma área de lazer. E daí, para cima, a torre é alvenaria. Então, na garagem, não tem como. Na garagem, eu preciso ter as vagas. E aí, a garagem, a gente faz em concreto armado. Tá? Aqui. E o restante, a gente faz em alvenaria estrutural. É possível fazer esse misto, sim. Tá? Sem grandes problemas. O que não é legal fazer, é faz concreto, faz alvenaria. Faz concreto, faz alvenaria. Dá para fazer, é começar em concreto. E terminar a alvenaria. Isso é tranquilo. É possível fazer um muro de arrimo com três metros em bloco estrutural. É viável? Eu diria que até três metros é o limite de inviabilidade. É possível fazer até mais. Mas, do ponto de vista de viabilidade, três metros é um limite que eu considero razoável. Tá? Podia fazer uma postagem de opinião sobre vergalhão de fio de vidro. Mas eu fiz. Tá lá. Postei semana passada. Dá uma olhada. Que eu falei sobre isso. Exatamente sobre isso. É uma parede de um galpão que necessita de um enrijecimento. Tá perguntando aqui o Alexandre, no YouTube. Seria interessante colocar estribo nos groutes? Ou enrijecimento de dois blocos, lado a lado, tendo quatro groutes? Se ele funcionar como um pilar de enrijecimento, então depende de quanto eu tenho de momento nesse enrijecimento, Alexandre, aí, obrigatoriamente, pela norma, eu tenho que ter estribo. Pela NBR 16868. Sou novata na área, aqui também sou nova. Você tem algum curso em alvenaria estrutural? Lilian, tenho. Tenho sim, chama Master em alvenaria estrutural. Mas eu queria te fazer um convite antes. Agora, se essa semana que vem, na outra semana, eu vou... A gente vai ter, se não me engano, começa dia 11. A gente vai ter uma maratona em alvenaria estrutural. São três aulas. Nível de aula, de curso que poderia cobrar por isso, tá? Que a gente fala teoria e coloca a mão na massa, faz um projeto junto em alvenaria, tanto fazer uma verificação manual de uma parede, faz um pequeno edifício ali no TQS Alvestre, a gente dá a versão, a licença a todo mundo. Então, se inscreva, que é a Maratona 2.0 em alvenaria estrutural, que é o maior evento de alvenaria estrutural da internet, sem dúvida nenhuma. Tá? E ela vai estar, o link está disponível aqui na minha bio, para quem está no Instagram, para quem está no YouTube, posso deixar também na descrição do vídeo. Tá? Então, vem primeiro para a Maratona, participa, aprende, é gratuito, é online, tem certificado. E lá na Maratona, sim, eu falo, no final, não é o foco, no final, a gente fala de um curso mais completo que a gente tem disponível, que é o Master em Alvenaria Estrutural. Quem quiser já ver detalhes, está lá em cursos.angela.com.br. Aula de piscina e alvenaria ou bloco estrutural, a gente tem no Master, sim, a gente tem um mini curso de de Arrimo e Alvenaria Estrutural, aplicava também para a piscina. Tá bom? Estou no Master, olha, o Alexandre está no Master, super recomendo. Inclusive, a gente vai ter aulas dessa verificação que o Alexandre pediu. Pessoal, é isso, queria só mostrar algumas possibilidades de arquitetura para vocês, espero ter ajudado um pouco. Estou com um projeto aqui, estou com um projeto de dois pavimentos, onde terra é uma sala comercial, um piso superior, dois apartamentos. As paredes de cima, a maioria não coincide com as de baixo. Pode usar pilares em viga e alvenaria? Pode, é o que eu mostrei na arquitetura anterior. naqueles pontos, você poderia criar pilares e vigas só para suportar de cima e o resto, você é o Renato Estrutural. Tá? Considera aluna, boa, Lilian, te aguardo lá. Maratona com 50 Amar 2.0, ainda está disponível a gravação? Não, não, as maratonas não ficam disponíveis na internet, por isso que é um evento, tá? E elas ficam disponíveis para quem depois entra como aluno, elas ficam lá na área de alunos, mas todas elas são eventos, por isso é importante que vocês participem com a gente. Ela normalmente fica ao vivo, elas são ao vivo, né, comigo, fica disponível para a gravação algum tempo para que você participe, né? Beleza? É isso, e é muito, cara, é muito legal, muito legal, e a gente emprega muito qualidade e eu gosto muito da interação que vocês participam, a gente quer, igual eu estou fazendo essa live hoje, sem enrolação, direto a ponto, respondendo todas as perguntas e mostrando exemplos onde às vezes a alvenaria estrutural é a melhor solução, às vezes não, e saber e conhecer essas diferenças para dar a melhor solução para o seu cliente, para o empreendimento, pode ser um diferencial importante para a sua carreira, não só para pegar aquele projeto, você já até pegou o projeto, é seu, mas dar a melhor solução para o cliente, avaliando isso que a gente mostrou, olha, aqui dá para fazer concreto, mas vamos estudar alvenaria e você pode ter um melhor resultado no empreendimento, se faz uma baita diferença, para a carreira. Obrigado.